Cosmonious High apresenta um vibrante playground VR cheio de ideias únicas. Seus quebra-cabeças certamente podem arrastar os usuários durante sessões de jogo mais longas, mas seu elenco de personagens, paleta de cores vibrantes e diálogos engraçados ajudam a evitar que o jogo fique obsoleto. A desenvolvedora e editora, Ocean Labs, leva a ser o garoto novo na escola a outro nível em Cosmonious High, onde as aulas são equilibradas com a tentativa de consertar defeitos e restaurar a escola antes que ela seja destruída por meteoros. Com o diretor covarde trancado, salvar a escola depende do Prismi e de suas habilidades adaptativas. Alunos e professores ajudam ao longo do caminho, enquanto o novo aluno Prismi corrige erros, apaga incêndios e restaura a escola a sua antiga glória. Ocean Labs tem estado no quarteirão algumas vezes em relação ao bom design de realidade virtual. Job Simulator, Vacation Simulator e Rick and Morty. Virtual Rick e Alite têm sido cada vez mais bons mergulhos no que a VR pode fazer. Dito isto, seu mais recente empreendimento pode ser o mais ambicioso e amplamente atraente até agora. Cosmonious High coloca os jogadores no papel de uma criança nova na escola, no espaço, com alienígenas coloridos. Tudo quebrando com frequência e poderes especiais para assistir suas aulas e consertar tudo. É uma brincadeira brilhante e alegre, e um dos poucos jogos de VR que eu recomendaria para jogadores da maioria das idades. Cosmonious High começa com o ônibus do Prismi colidindo com a escola com defeito. Os Prismi ganharão, e usarão seu primeiro poder, o spray de água, para apagar os incêndios e sair do ônibus com segurança. Há incêndios adicionais e outros detritos em toda a escola que podem ser limpos para ganhar créditos de limpeza. Créditos são necessários para entrar em novas salas de aula, e ganhar poderes que podem ajudar a salvar a escola. À medida que o Prismi frequenta diferentes aulas, eles se deparam com situações em que precisam se adaptar para concluir tarefas e impedir desastres. Como os melhores jogos para toda a família, Cosmonious High é voltado tanto para o público mais jovem quanto para os adultos. Ocemi entende que pessoas de todas as idades provavelmente andam, ou se teletransportam, pelos corredores de Cosmonious High, e sua complexidade e diversidade de jogabilidade refletem isso. Você jogará como um Prismi, um tipo de alienígena que pode adaptar suas habilidades e poderes ao ambiente. Cosmonious High lança uma série de quebra-cabeças aparentemente insolúveis na sua frente, apenas para suas mãos começarem a brilhar, iniciando uma sequência em que você obtém um novo poder. Cosmonious High parece a abordagem mais expandida da Ocemi Labs para contar histórias em VR até agora. Os jogadores assumem o papel de um ser conhecido como Prismi, enquanto se preparam para participar de seu primeiro dia na Cosmonious High. É uma escola secundária de prestígio que aceita várias espécies de toda a galáxia para participar. Dito isto, a escola é completamente automatizada, e toda essa automação parece estar falhando assim que você chega. Seu ônibus bate na ala da criatividade. Meteoros estão atingindo o Grand Hall, e todos os tipos de incidentes elétricos, hidráulicos e de incêndio estão acontecendo ao redor da escola. Progredir apenas torna cada vez mais fácil se perder jogando com você mesmo, ou procurando por itens colecionáveis. Este é um dos poucos jogos de VR que realmente parece projetado para todos os públicos. Mecânicas divertidas de quebra-cabeças que evoluem consistentemente ao longo do jogo, e escritas espirituosas funcionam incrivelmente bem, fazendo valer a pena jogar até mesmo seus momentos mais obsoletos. Cosmonious High é um jogo imperdível que é uma aposta segura tanto para pais com filhos, quanto para quem procura uma fuga encantadora e divertida. Há uma variedade de classes únicas para experimentar em Cosmonious High, incluindo Visualetics, Esportes Dome e Astralgebra. A escola é dividida em três alas que podem ser acessadas a partir do Grand Hall, ou através de passagens secretas nas aberturas, que o Prismi eventualmente poderá abrir. O ambiente em Cosmonious High encoraja a exploração enquanto ainda conduz os Prismi em direção ao seu objetivo final. Ocemi pega o caos de ser um novo aluno no primeiro dia do ensino médio, e o amplifica para uma aventura VR única e divertida com Cosmonious High. Ocemi pega o caos de ser um novo aluno no primeiro dia do ensino médio, e o amplifica